A Polícia Federal deflagrou a Operação Fake Solis, resultado de uma investigação detalhada visando desmantelar uma complexa rede criminosa especializada em crimes financeiros. Um dos envolvidos, que foi alvo de busca e apreensão pelos policiais, é natural de Arari, na Baixada Maranhense, e atualmente mora em São Luís. A rede se dedicava à prática de delitos como organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação, fraude na obtenção de financiamento, lavagem de capitais e corrupção, todos perpetrados em detrimento da Caixa Econômica Federal. Somada às penas, pode chegar a 48 anos de reclusão. A operação se concentrou na desarticulação de um intrigado esquema ilegal voltado à obtenção fraudulenta de contratos de energia solar junto à mencionada instituição pública. Segundo o apurado, muitos dos clientes não tinham conhecimento da contratação ou apenas tiveram seus nomes utilizados para a concretização da fraude na aquisição de sistemas de painéis solares. Este esquema contava com a participação de alguns gerentes. Para interromper essas atividades criminosas, foram emitidos 14 mandados de busca e apreensão em residências e empresas envolvidas. Além disso, a ação resultou na decretação da prisão preventiva de um dos envolvidos, com cooperação da Interpol, no arresto de bens, com bloqueio de contas e indisponibilidade de veículos e imóveis, e na suspensão das funções dos investigados, proibindo o acesso a qualquer agência da Caixa Econômica Federal pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo de eventual prorrogação. Esta é apenas uma fase inicial da investigação que seguirá em curso para fortalecer os elementos de informação em relação aos demais envolvidos no esquema criminoso. Como a Polícia Federal não divulgou os nomes dos envolvidos, não é possível saber quem foi preso durante a operação.